E o co-criador milionário, a minha intenção em criar esse projeto era despertar a mente de vocês para o mindset, a mentalidade milionária. Vocês podem ter tudo o que vocês quiserem, quando vocês intencionam, quando vocês acreditam, quando vocês vibram o amor, a alegria, a harmonia, quando eu estou conectado com a minha frequência do todo, de origem, imagem e semelhança do Criador, quando eu elimino os meus impeditivos, as minhas crenças que estão obstruindo, eu passo a criar verdadeiramente a vida que eu sempre sonhei. Eu não sou diferente de vocês, eu estou encarnada igual a vocês. Então se eu consegui, se eu fiz ensinando exatamente como eu fiz, qualquer um pode. Uma coisa que me mantinha no foco era, se um conseguiu, qualquer um pode. Se um conseguiu, eu também consigo. Se alguém fez 10 milhões, 50 milhões, 1 bilhão, eu também posso. Você só vai aumentando o teu nível de consciência. Lá no teu trabalho, alguém vendeu 100 mil, que já era, ok, eu também posso. É isso que você tem que entender. E quando você abre, a mente só precisa desse start. Só precisa aumentar essa probabilidade. E você já começa a criar essa realidade para você. Eu lembro de um menino que ele descobriu que na profissão dele como representante, alguns colegas ganhavam 50 mil reais. Ele ganhava 5. Só que ele nunca imaginou na vida que alguém ganhava isso. Para ele, 5 era incrível. E ele continuaria com aqueles 5 o resto da vida. E de repente ele soube que o colega ganhava 50 mil. Era só o que ele precisava. Para 3 meses depois ganhar 50 mil. Porque quando ele viu que aquilo era possível, era uma realidade, a mente dele entendeu. É possível, as pessoas ganham isso. E ele criou aquela possibilidade, aquela realidade se tornou possível para ele também. É isso. Basta uma intenção, um pensamento. E você começa a criar aquilo para você também. Uma viagem. Quando eu percebi que eu nunca tinha viajado para o exterior, Eu pensei o seguinte, mas eu nunca desejei isso. Eu não tinha nem passaporte. E aí você faz o passaporte, aí você intencionou. E aí, um mês depois, você está nos Estados Unidos, você está viajando. Você não viajou porque você nunca desejou isso. Porque não depende do que você tem. É colapso de onda. Não é a tua realidade. É a intenção, é o desejo. A realidade vai começar a ser criada e moldada de acordo com aquilo. A nossa realidade é criada. Nós não a atraímos. Nós criamos. Ei, espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para receber todas as novidades. Um beijo! O que é o sininho das notificações para receber todas as notificações para receber todas as notificações?